Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao GuidedCast, o podcast da cirurgia guiada. Neste podcast eu vou apresentar dicas e estratégias para vocês terem mais sucesso na cirurgia de implante de vocês. Eu sou o Max e o tema de hoje é cirurgia guiada para todos os casos? Sim, claro, para todos os casos. Toda vez que aparece um caso no consultório, eu sempre penso em como transformar aquele caso em cirurgia guiada. Eu já tenho na minha cabeça muitas vezes o desenho do guia cirúrgico, então toda vez eu penso em cirurgia guiada para todos os casos. Aí muitos colegas me perguntam, Max, todos os casos você usa cirurgia guiada, até os casos mais simples de cirurgia? Eu faço a mesma pergunta, o que é um caso simples? Eu não entendo hoje nenhuma cirurgia de implante como uma cirurgia simples. Todos os casos de cirurgia, seja ele guiado ou não, são casos extremamente difíceis, extremamente complicados. A gente faz, através da cirurgia guiada, transformá-los eles num caso simples, mas não quer dizer que a gente não tenha que tomar toda a atenção durante o procedimento. Então a cirurgia guiada, ela é indicada para todos os casos, seja ele simples ou não. É claro que eu trabalho com cirurgia guiada para enxerto, por que não? Outro dia um colega me perguntou, me mandou uma mensagem e perguntou, Max, eu vou fazer cirurgia guiada, eu quero fazer cirurgia guiada, mas eu só vou fazer cirurgia guiada se eu não tiver que botar enxerto. Por que não botar enxerto? Por que a cirurgia guiada tem que ser diferente com enxerto e sem enxerto? Por que você tem que fazer uma cirurgia não guiada quando você vai utilizar enxerto? Não vejo sentido nisso. A gente tem que trabalhar sempre cirurgia guiada, independente se vai ter enxerto ou não. A gente tem que lembrar, como eu já falei anteriormente, que a cirurgia guiada, ela é uma técnica que define o melhor posicionamento do implante, tridimensionalmente, baseado no planejamento reverso. Então se vai ter enxerto ou não, manipulação de tecido gengival ou não, isso independe se ela é guiada ou não. A gente vai sempre trabalhar com guiada. E a manipulação de tecidos, ela vai vir junto na cirurgia. O que a guiada vai fazer é simplesmente colocar o seu implante numa posição melhor. Com isso, você também consegue planejar seu enxerto. A gente tem que entender que muitas vezes o enxerto é planejado na tomografia. A tomografia vai me dar uma área melhor de doadora. E também tem uma coisa, existem guias. A gente também faz cirurgia guiada para enxerto, para remoção de tecido, de palato para enxerto. Então olha só o quanto a gente pode aproveitar através da cirurgia guiada. Se eu já tive problema na guiada, claro, quem nunca teve problema na guiada? Se eu falar que eu não tive, eu estarei mentindo. Mas qual o problema na guiada? O implante ficou mal posicionado? Eu não consegui frezar? Lembre-se que se eu não consegui, a minha guiada não saiu conforme eu gostaria, eu errei em algum processo, em algum procedimento, em alguma etapa operatória. Então por isso que quando a gente faz guiada, a gente tem que rever todo o planejamento previamente à cirurgia. O que acontece muitas vezes é que a gente faz guiada, quando a gente começa a fazer cirurgia guiada, a gente não pensa como cirurgia guiada, a gente pensa como cirurgia convencional. E muitas vezes aí está o erro. Então quando a gente vai trabalhar com cirurgia guiada, a gente tem que começar a pensar diferente. A gente tem que começar a pensar fora do osso, fora da gengiva. O guia vai ser sempre a sua referência. E é claro que eu já tive problema. Implante ficou mal posicionado? Não falo mal posicionado, ele não desceu totalmente? Claro que já aconteceu isso. Por quê? Porque simplesmente eu não prestei atenção em alguns detalhes durante a cirurgia. Porque eu ainda estava começando e eu pensava de uma forma diferente. Hoje não. Hoje já tem várias ferramentas. A gente começa a observar vários pontos antes da cirurgia para que a gente cometa esses erros. Mas eventualmente, claro, vai acontecer isso. Com você que está começando ou até mesmo comigo que sou mais experiente. O que a gente tem que entender é o seguinte, a curva de aprendizado é muito longa. E todo dia a gente vai aprendendo com a cirurgia guiada. Se eu já tive sucesso em todos os casos de cirurgia guiada, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você tem sucesso em toda cirurgia de implante? A gente tem que entender o seguinte. A cirurgia guiada é para instalar o implante em uma melhor posição. Só que a gente não pode esquecer dos conceitos básicos de implanta odontia. A gente não pode esquecer do que a gente aprendeu lá atrás nos cursos. O guia te dá a posição correta do implante, baseado no seu planejamento reverso. Só que se você não seguir as orientações do fabricante, todos os princípios biológicos de abertura de retalho, de fresagem, de irrigação, de carga, de torque. Todos esses conceitos que a gente aprende lá atrás da implanta odontia, o seu implante pode dar errado também. O que acontece na cirurgia guiada é a gente colocar o implante em uma melhor posição. Mas se a gente não seguir os conceitos, ele pode dar problema, a gente pode ter falha, independente se a gente fez guiada ou não. A guiada, ela garante sim um melhor posicionamento. Ela garante sim esse posicionamento para a gente conseguir reabilitar melhor esse paciente. Eu costumo brincar, colocar parafuso é fácil. O problema é pendurar o quadro. Então, com a cirurgia guiada, a gente consegue colocar o implante sempre em uma melhor posição para a gente que tenha o menor trabalho durante uma reabilitação desse paciente. Então, entenda, a cirurgia guiada, se você não seguir os conceitos de implante, não adianta. Você vai acabar perdendo aquele implante da mesma forma se você não seguir os conceitos, se você fizer uma cirurgia convencional. Se eu já pensei em fazer um caso não guiado, não, nunca pensei em fazer um caso não guiado. Desde que eu comecei a cirurgia guiada, alguns anos atrás, é claro que eu passei, eu passo ainda por uma curva de aprendizado muito grande. Mas desde que eu comecei a cirurgia guiada, eu sempre pensei nos meus casos que todos poderiam ser guiados. É claro que alguns anos atrás a gente não tinha o recurso que a gente tem hoje. Com certeza a gente não tinha esse recurso que nós temos hoje. De bons softwares de planejamento, boas aquisições de imagens digitais, bons exames de tomografia. Então, e também existia a limitação do software, a limitação de quem planejava. Então, muitos casos, eu tenho o prazer de ter participado de muito desenvolvimento de casos, de situações onde a gente poderia usar cirurgia guiada. Então, hoje, não existe um caso que eu não pense como não usar. Sempre penso em usar cirurgia guiada para aquele caso, mesmo que vá me dar muito trabalho durante o planejamento. Mesmo que não tenha sido desenvolvido um recurso, uma técnica para aquele caso. Mas a gente sempre pensa em desenvolver um recurso, uma técnica para determinado caso. Existe hoje a odontologia, a implanta odontia, ela está evoluindo muito. E a cirurgia guiada está evoluindo da mesma forma. Então, não tem como mais. Eu não consigo mais pensar sem ser um caso não guiado. Eu sempre penso assim, eu chego o caso assim, vai fazer guiada? Sempre. Eu nunca vou pensar, o paciente chega hoje e vou operar ele amanhã. Não, eu já quero operar, doutor Max. Não, eu não vou fazer dessa forma. Eu vou planejar e vou fazer guiado. Seja ele um elemento, seja ele múltiplos elementos. Sempre guiado. Eu sempre costumo falar, falo nos cursos, falo nos meus amigos. Independente do número de implantes, sempre decida pela cirurgia guiada. Bom, se eu já iniciei um caso guiado e terminei ele sem ser guiado, já? Várias vezes. A cirurgia pode ser guiada ou parcialmente guiada. Eu já vi muito colega, já tive relato de muito colega, já acompanhei muito colega na sua primeira cirurgia, que começou a cirurgia guiada. Mas durante a cirurgia, como ele não tinha muita experiência, ele terminou sem ser guiado. Já aconteceu isso comigo? Claro. Já aconteceu uma vez, vai acontecer outras vezes. Em algumas situações, eu prefiro sim terminar ele sem ser guiado. Eu prefiro em muitas situações instalar o implante sem ser guiado. Como eu já fiz todo o preparo do alvéolo, todo o preparo da região para instalar o implante, toda a fresagem, como só sobra no final para eu instalar o implante, eu posso muito bem tirar o guia e instalar o implante. Não vejo problema nenhum nisso, desde que aí você adquira experiência para isso. Agora, o ideal sempre é instalar o implante com guia, mas algumas situações podem acontecer de a gente precisar instalar o implante sem o guia. Como o caminho já está feito, não vejo problema nenhum. Acredito que para a maioria também não vai haver problema nenhum. Bom, se eu tenho preferência para tipos de cirurgia guiada, unitário, múltiplos, como eu já falei, a cirurgia guiada é indicada para vários casos, desde mais simples, vamos falar desde os unitários até os múltiplos. Mas sim, eu tenho uma preferência. A cirurgia guiada, para mim, é mais indicada para elementos unitários. Mas é na minha opinião e também é baseado na minha experiência e na minha casuística de consultório. E eu tenho certeza que a casuística é da maioria de vocês. Quantos de vocês hoje fazem reabilitações completas ou fazem mais elementos unitários, dois, três implantes? Eu, pelo menos, eu faço mais elementos unitários, faço reabilitações completas, mas eu também trabalho mais com elementos unitários ou dois ou três implantes. Então, hoje, eu prefiro muito, eu acho que tem uma, eu acho, não, tenho certeza que a indicação da cirurgia guiada, ela tem uma indicação mais precisa para elementos unitários. Então, se eu prefiro unitários ou múltiplos, eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos entender isso, você como implanta odontista, quem é o cantor aqui. Agora, agora eu vou gravar aqui como eu canto, tá gente? Vou parar de falar de cirurgia guiada, tô brincando. Então, vamos falar o seguinte, imagine você, num caso do elemento unitário, por exemplo, do elemento 11, aí você tem o 21 e o 12. Se a gente pensar, são situações extremamente complicadas. Se a gente errar um pouco o ângulo de entrada de um implante desse, a gente sabe que a gente vai ter complicações na prótese, todo mundo sabe disso. Não é segredo para ninguém que implantes unitários em dentes anteriores são muito, muito extremamente complicados. Isso para cirurgia convencional. Então, a cirurgia guiada, ela me dá uma posição melhor desse implante. Dentes anteriores, dentes unitários. Se a gente pensar numa cirurgia múltipla, protocolos, se eu errar a angulação de um implante, como é que eu corrijo? Muitas vezes eu vou trabalhar com componentes angulados. Agora, se eu errar a angulação de um implante unitário, entre dois dentes, eu vou ter uma complicação na prótese. Então, é por isso que é a minha preferência sempre trabalhar, ou a maioria dos meus casos, trabalhar sempre com cirurgia guiada em dentes unitários, em implantes unitários, que na minha opinião são implantes mais complicados a nível de posicionamento. Qualquer erro de milímetros para um lado ou para o outro, eu complico a minha reabilitação protética. Mais uma vez eu vou voltar nesse assunto. Me perguntaram novamente. Pô, Max, é caro fazer cirurgia guiada. Camarada, se você acha caro fazer cirurgia guiada, você não faz conta. Não é caro. Faça conta. Não faça como a maioria dos colegas fazem. Entendeu? Pega o preço do implante, preço do material, multiplica por dois e vai cobrar. Não é assim que funciona. Cirurgia guiada não é cara. Cirurgia guiada é barata, perto do que ela te beneficia, perto do que ela dá para você, de segurança, de previsibilidade, de conforto para o paciente. Sem contar que é uma propaganda extremamente positiva para o seu paciente. Então, quando eu decidi fazer cirurgia guiada? Uma pergunta dessa aí vai revelar a minha idade. Bom, eu trabalho com implante desde 1998, quando é a primeira vez que eu vi implante na minha vida. Para quem aí é mais novo, para quem é formado depois, os implantes eram de superfície lisa. E de lá para cá, nesses 22 anos, muita coisa evoluiu. Nós estamos em 2020 ainda. Muita coisa evoluiu. Então, assim, a cirurgia guiada, na verdade, a gente já fazia cirurgia guiada. Cirurgia guiada, de alguma forma, a gente fazia essa cirurgia baseada no ensinamento convencional do laboratório, enfim, de utilização de moldeiros de acetato. Só que ainda não era tão precisa. A cirurgia guiada apareceu na minha vida um belo dia, que eu estava assistindo rede social, que eu não era muito fã de rede social, e apareceu uma propaganda num curso cirurgia guiada. Sinceramente, eu não perguntei nem duas vezes e fui fazer o curso. Eu achei que aquilo ali, se é guiada, vai me guiar para uma coisa boa. Ninguém te guia para uma coisa ruim, pelo menos eu penso dessa forma. E daquele dia em diante, eu já entrei na cirurgia guiada e, enfim, não saí mais. Eu lembro que eu comprei um kit de cirurgia guiada que nem o fabricante sabia como é que funcionava. A gente foi descobrir como é que funcionava o kit de cirurgia guiada. Então, a gente aprendeu durante muitos anos a desenvolver as técnicas, a desenvolver os kits. A gente, eu tenho orgulho de falar que também ajudei a desenvolver alguns kits, demos ideias em alguns kits. E se tudo hoje está aí, é porque teve muita gente por trás disso aprendendo, muita gente ensinando, muita gente ajudando no desenvolvimento disso. Se eu acho que a cirurgia guiada vem para ficar, na verdade, eu já vou te responder essa. A cirurgia já está aí, a cirurgia guiada. Ela não veio para ficar, ela já está aí. Ela simplesmente já é uma técnica validada. Ela não é só uma técnica em teste, já é uma técnica validada. Então, a cirurgia guiada hoje é uma técnica que todos os profissionais já deveriam incluir isso na rotina clínica deles, de vocês. A cirurgia guiada, ela deveria ou deve, ou já está sendo, ensinada em cursos. Ela tem que ser ensinada, porque é uma técnica, é uma variação da técnica. Eu considero nem isso, eu considero uma filosofia cirurgia guiada. Por que não usar uma referência, um guia cirúrgico? A gente tem outra especialidade em endodontia que usa um cursor. Por que não também a gente trabalhar, pensar como um guia cirúrgico, como um cursor? Por que a gente tem que pensar simplesmente em fazer cirurgia manual e falar assim, não, eu já faço bem dessa forma e eu não vou mudar. Você já faz bem dessa forma, por que não também melhorar? Uma coisa que eu aprendi com a profissão e com os anos trabalhando, quanto mais velho a gente fica, mais humilde eu tenho que ser. Eu tenho que ter a humildade de querer aprender mais. Eu falei agora sobre humildade, quando a gente é mais tempo de profissão, a gente tem que ser mais humilde para aprender. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu, que a gente fez um curso de cirurgia guiada, um credenciamento. E só para vocês terem ideia, ele tem idade para ser meu pai. E o depoimento que ele deu para mim foi justamente isso. Eu com 78 anos, eu ainda tive vontade de aprender cirurgia guiada. E ele faz cirurgia de implante há 30, 35 anos. Então, o que eu sempre falo, a gente tem que ser humilde para aprender. A gente tem que estar sempre em busca de aprendizado, independente do que você sabe, independente do que você tem tempo de profissão. A gente tem que estar sempre em busca de aprendizado. E a cirurgia guiada é isso. Se você faz implante, ainda fica naquela, faço ou não faço, é caro ou não é, é difícil ou não é. Eu já respondo. Não é fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil no aprendizado. É caro? Não, isso eu já sei que não é caro. É bem barato fazer cirurgia guiada. Entendeu? E aí você vai começar a aprender, vocês vão aprender a gostar da técnica, vocês vão entrar nesse mundo que é muito bacana de trabalhar. Aí, pessoal, sempre pinta aquela dúvida. Caramba, como é que eu começo? O que é que eu faço? Primeira coisa, decida fazer a cirurgia guiada. E segundo, busque conhecimento. Depois que você aprende, depois que você pega a manha da cirurgia guiada, eu tenho certeza absoluta que você não vai querer largar isso. Tem que aprender, tem que buscar conhecimento, tem que pensar fora da caixa, tem que sair da zona de conforto. A cirurgia guiada me fez sair da zona de conforto. Eu achava que eu fazia implante bem. Eu vi isso de um aluno que ele achava que ele fazia implante bem. Até um dia que eu fui fazer uma mentoria para ele através da cirurgia guiada. Ele fez um curso e a gente foi fazer a cirurgia no consultório. Eu faço isso, tá, gente? O aluno que fez curso comigo, eu fui fazer mentoria, eu fui auxiliar numa cirurgia. E durante a cirurgia, quando ele terminou de instalar o implante, ele mesmo falou, caramba, eu achava que botava bem o implante. E agora, através da cirurgia guiada, eu observei que meus implantes ficam tortos em comparação à cirurgia guiada. Então é isso, não tem obstáculo nenhum. Vai atrás, vamos estudar.